Na avaliação oncogenética, nós nos preocupamos com a investigação de riscos hereditários de câncer. Procuramos avaliar o histórico do paciente, saber se ele já teve câncer, com que idade, qual tipo de tumor e obter essas mesmas informações de seus familiares. Frente a pacientes com casos de câncer em idade muito jovem, tumores específicos, vários tumores ou pacientes que têm muitos familiares que já tiveram câncer, também especialmente se esses familiares desenvolveram câncer em idade jovem ou muitos tumores, nós procuramos avaliar o risco de que esses tumores estejam associados a alterações genéticas que predisponham o desenvolvimento dos mesmos. A avaliação da história pessoal e familiar, então, é fundamental para a gente detectar riscos hereditários de câncer e poder fornecer ao paciente não só uma explicação pela qual esses tumores ocorrem em idade mais jovem, mais precoce e em múltiplos membros da família, mas também ferramentas para que ele possa prevenir e ficar vigiante em relação ao desenvolvimento de novos tumores. Estas informações também são importantes para os seus familiares, principalmente para aqueles que ainda não tiveram câncer e que têm, assim, a chance de prevenir e não virem a desenvolver essa doença. Estas informações também são importantes para o nosso site www.estas-sempos.org.br O que é isso?